Nós vamos estar falando hoje sobre os sete sinais da volta de Cristo que ninguém está percebendo, amém? Eu digo que ninguém está percebendo, mas talvez poucos estejam percebendo. Portanto, nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 24 e em seguida eu quero passar um breve videozinho aí de uns cinco minutos que vai servir de pano de fundo para a nossa breve explanação desta noite, amém? Mateus capítulo de número 24 Todos acharam? Diz assim, Mateus 24 em diante Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo então ele disse vocês estão vendo tudo isso? pois eu afirmo a vocês que isto é verdade aqui não ficará uma pedra em cima da outra tudo será destruído Jesus estava sentado no monte das oliveiras então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular conte para nós quando é que isso vai acontecer? que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu tomem cuidado para que ninguém engane vocês porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras tudo isso vai acontecer mas ainda não será o fim uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra estas coisas serão como as primeiras dores de parto depois vocês serão presos entregues para serem maltratados e vocês serão mortos todos os odiarão por serem meus seguidores nesta época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará mas quem ficar firme até o fim será salvo e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade então virá o fim amém vamos estar orando apresentando os nossos pedidos a Deus vamos pedir ao Senhor que nesta noite ele possa falar aos nossos corações e a sua palavra se tornar bem clara para o nosso entendimento e transformar a nossa vida amém Senhor nós queremos agradecer a ti pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra adorando a ti através dos cânticos e louvores como nós o fizemos agora e agora Pai queremos que a tua palavra venha entrar no nosso coração produzir vida transformação trazer as bênçãos para as quais ela está proposta nessa noite oramos abençoando a todos aqui a todos que estão acompanhando a transmissão oramos por aqueles que estão enfermos necessitados da tua graça pelo irmão Jorge acompanhando aí a transmissão que tu esteja alcançando ele ali naquele hospital em Santos tocando cada parte do seu corpo desde a ponta da cabeça até o pé passando por todas as células órgãos, tecidos nervos desse corpo ossos Pai fazendo com que ele ganhe vitalidade fazendo com que ele ganhe força fazendo com que todo o corpo dele tenha saúde plena oramos pela irmã Betinha agradecemos por ela já estar em casa pedimos pela pronta recuperação restabelecimento dela oramos Pai pela Valkyria em Camboriú pela Nena que tu esteja tocando também cada parte daqueles corpos trazendo saúde trazendo vigor trazendo restauração por cada um dos que estão enfermos necessitados que não verbalizaram seu pedido mas estão colocando agora diante de ti através do seu coração Pai que tu esteja alcançando cada família alcança esse bairro as famílias desse bairro essa cidade a nossa nação salva o nosso presidente transforma o coração dele salva Senhor aqueles que estão com os corações obscurecidos ministros senadores deputados ó Pai pessoas envolvidas no poder público que toda a corrupção dessa nação venha a ser varrida e essa nação possa ser transformada pelo teu poder nós oramos em nome de Jesus Amém preste atenção nesse vídeo que é um assunto bem atual algo que foi aconteceu agora nesta anteontem dia 25 ou melhor terça-feira aconteceu isso aí eu resolvi trazer para vocês hoje caráter assim bem urgente para que a gente possa estar bem informado dos fatos que estão acontecendo ok o relógio do apocalipse que simboliza a iminência de uma catástrofe mundial foi adiantado hoje para 90 segundos da meia noite isso devido em grande parte a invasão da Ucrânia pela Rússia e ao risco de uma escalada nuclear o anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo grupo dos especialistas que gere esse projeto simbólico desde 1947 o boletim dos cientistas atômicos o relógio foi adiantado em 10 segundos fixando-se agora a 90 segundos da meia noite aproximando-se assim da hora fatídica segundo os responsáveis o novo horário do relógio também foi influenciado pelas ameaças relacionadas com a crise climática e pelo colapso das normas e instituições globais necessárias para mitigar os riscos associados ao avanço das tecnologias e ameaças biológicas como a atual pandemia desde 2020 o relógio andou 100 segundos a partir da meia noite um recorde desde a sua criação e segundo o presidente do boletim dos cientistas atômicos Rachel Bronson ele disse abre aspas estamos a viver numa época de perigos sem precedentes e o relógio reflete essa realidade 90 segundos para meia noite é o mais próximo que o relógio já esteve da meia noite e é uma decisão que os nossos especialistas não tomam de ânimo leve criado após a segunda guerra mundial o relógio marcava inicialmente meia noite menos 7 minutos em 1991 no final da guerra fria foi acertado para meia noite menos 17 minutos em 1953 assim como em 2018 e 2019 marcava meia noite menos 2 minutos e o boletim dos cientistas atômicos foi fundado em 1945 por Albert Einstein e outros cientistas que trabalharam no projeto Manhattan que produziu a primeira bomba atômica durante a segunda G mundial pois é gente o relógio do apocalipse andou 10 segundos antes faltava 100 segundos para a meia noite agora está faltando exatamente 90 segundos para meia noite quanto será esses 90 segundos isso não é nenhum pastor não é nenhum evangélico que está falando são cientistas os cientistas estão dizendo que nós estamos nos aproximando da meia noite e o relógio do apocalipse já andou mais 10 segundos desde o ano de 1947 quando ele foi criado até hoje começou com 7 minutos para meia noite já estamos agora em 90 segundos para meia noite queridos se até os cientistas ou pessoas até inclusive ateus não acreditam em Deus eles creem que esse mundo terá um fim que as coisas estão caminhando para um fim o que nós não vamos acreditar é verdade agora hoje eu não quero falar sobre as evidências físicas geográficas climáticas a respeito ou políticas ou geopolíticas sobre a volta de Cristo porque isso nós já estamos cansados de ver e observar o que estão acontecendo a gente quando fala em apocalipse volta de Cristo a gente fala de terremotos a gente fala de guerras e rumores de guerras a gente fala de pandemias epidemias doenças a gente fala de fomes a gente fala de cataclismas a gente fala de tudo isso não é verdade agora nesse sermão profético que o senhor jesus proferiu e que nós lemos agora existem alguns sinais que ele falou ele mencionou só que poucos estão percebendo que essas coisas estão realmente acontecendo quais são esses sinais que Cristo falou e poucos estão apercebidos primeiro sinal perseguição dos seguidores de Cristo nesse sermão profético Jesus fala dos eventos climáticos dos eventos da natureza fala dos eventos geopolíticos mas fala também de alguns sinais acontecendo com a igreja esses sete sinais que nós vamos falar hoje referem-se a igreja especificamente a igreja especificamente são sinais internos que estão acontecendo no meio da igreja e o primeiro deles é a perseguição dos seguidores de Cristo a igreja está sendo perseguida sim ou não sim em alguns países a perseguição tem sido mais acirrada há muito tempo aqui no nosso país a perseguição começou de uma forma um tanto branda e tem se intensificado a cada dia mas Paulo o apóstolo já recomendava ou já alertava o seu jovem discípulo Timóteo na primeira epístola dele segunda melhor dizendo segunda epístola de Paulo Timóteo capítulo 3 versículo 12 ele alertou que isso estaria acontecendo e seria inevitável o que ele disse ao seu jovem seguidor Timóteo ele disse assim e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições captaram aí o que eu li e também todos todos os que piamente piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições todos aqueles que querem seguir a Jesus fielmente não de qualquer jeito mas fielmente padecerão perseguições então não tem como escaparmos das perseguições segundo sinal predito pelo Senhor Jesus Cristo e que poucos estão perseguindo ódio pela igreja a igreja está sendo odiada no mundo sim ou não sim a igreja está sendo odiada desde há muito tempo e agora nesses últimos dias nesses últimos tempos nós vemos essa esse ódio pela igreja do Senhor ser ainda mais acirrado ok então queridos em João 7 versículo 7 o Senhor Jesus já alertava que isso aí seria absolutamente normal o ódio pela igreja ele disse assim o mundo não vos pode odiar mas ele odeia a mim porquanto dele testifico que as suas obras são más e no próprio sermão profético que nós acabamos de ler em Mateus 24 9 o Senhor Jesus ele disse sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome de onde vem esse ódio a igreja do Senhor é é alguma coisa que não tem fundamento nenhum não é verdade muitas vezes nós ficamos perguntando por que esse ódio das pessoas por que esse ódio do mundo contra a igreja nós sabemos que muitos dão motivo para isso mas no geral queridos não era para haver esse ódio da parte do mundo pela igreja mas por que porque a igreja confronta o mundo com a verdade a igreja está na luz e através da sua luz ela mostra exatamente como o pecador está vivendo e ninguém gosta de ser confrontado pela luz não é verdade ninguém gosta de ser confrontado pela verdade ninguém gosta de que seus pecados a sua vida seja trazida à luz e nós estamos nesse mundo exatamente para isso a igreja como luz do mundo ela ilumina mostra o estado das pessoas o pecado e ela tem que confrontar ela tem que mostrar e ninguém gosta disso as pessoas querem viver na comodidade do seu pecado da sua vida sem serem confrontadas sem serem perturbadas é como se alguém estivesse dormindo num bote salva vidas que está pronto para descer por uma catadupa de águas e ela não quer ser avisada olha cuidado cuidado que você vai cair cuidado que isso aí vai acabar mal ela não quer ser avisada ela quer continuar curtindo seus prazeres curtindo a sua vida então é por isso que a igreja do senhor seria odiada pelo mundo como está sendo um outro sinal que o senhor jesus predisse está acontecendo uns estão percebendo talvez outros não escândalos a igreja do senhor tem sido alvo de escândalos temos visto escândalos no meio da igreja e como nunca em toda a história da igreja nós vimos tantos escândalos como nós temos visto na atual geração a geração de cristãos hoje é a pior geração de cristãos que a igreja já conheceu estamos vivendo no meio da pior geração de cristãos de todos os tempos os irmãos concordam com isso? sim são cada coisa absurda abeludas que nós temos visto que é de estarrecer e deixar de queixo caído eu não gosto nem de mencionar as coisas que estão acontecendo mas o versículo dos 10 e 11 de Mateus 24 que nós lemos o próprio senhor Jesus Cristo ele já deixou bem claro bem claro olha só ele disse que neste tempo muitos seriam escandalizados escandalizados escandalizar tem ligação a fazer tropeçar por causa dos escândalos muitos pequeninos tem tropeçado na fé ou seja os bebês na fé as pessoas que estão chegando ao evangelho estão conhecendo o evangelho muitos desses tem sido escandalizados e tem tropeçados então a palavra escândalo tem como raiz fazer alguém tropeçar e o próprio senhor Jesus Cristo ele disse é lícito que venham os escândalos mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo melhor seria lhes amarrar uma pedra de moinho uma grande pedra ao seu pescoço e lançá-los nas profundezas do mar então dura coisa é escandalizar a igreja do senhor ai do mundo por causa dos escândalos Mateus 18 7 porque é mistério que vem os escândalos mas ai daquele daquele homem por quem vem o escândalo em Mateus 13 41 42 está escrito mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançá-los vão na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes então este é um dos versículos que prova que haverá juízo haverá punição haverá um inferno não só para aqueles declaradamente ímpios mas para aqueles que estão no seio da igreja no meio do povo evangélico mas que praticam e cometem escândalos o cristão peca sim o cristão não tem por hábito pecar o cristão não vive pecando mas ele pode vez por outra escorregar mas aquele que vive na prática deliberada do pecado esse está perdido esse será um daqueles que fazem parte desse grupo que serão lançados na fornalha de fogo os que vivem deliberadamente pecando os que cometem escândalos Jesus não está falando daquele que procurou viver piedosamente mas por um descuido ele teve uma leve queda um escorregadio um escorregão tropeção por não vigiar é pecado também mas aqui está falando daqueles que vivem deliberadamente no escândalo na prática do pecado um outro sinal que Jesus predisse nesse sermão profético que poucos estão percebendo falsidade e mentira nas igrejas a gente sabe que isso é comum desde o primeiro século já no capítulo 5 do livro de atos nós vemos o casal ananias e safira mentindo não aos apóstolos mas ao espírito santo e em mateus 24 10 a 11 o senhor jesus falou surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos mentira também através daqueles que pregam a palavra de deus que substituem a sã doutrina por falsas doutrinas atraem aos outros através de profecias na maioria na maioria das vezes falsas eu já convivi muito tempo no meio pentecostal e eu sei o que é realmente uma profecia verdadeira uma profecia falsa eu posso dizer que 90% das profecias que estão por aí afora são falsas raras são as profecias verdadeiras e muitas pessoas ficam iludidas maravilhadas por causa de uma profecia e vão atrás de profetas e querem saber o seu futuro é a mesma coisa que a pessoa fazia lá no mundo quando procurava um vidente quando procurava um cartomante quando procurava alguém que lesse a sua mão para saber o seu futuro hoje essas pessoas não vão nesses lugares mas falou que ali tem um profeta que revela o futuro ela vai e na maioria das vezes ela receberá uma falsa profecia uma profecia que não é verdadeira e que muitas das vezes pode fazê-la cair pode fazê-la tropeçar olha queridos toda verdade que nós precisamos saber ela já está revelada aqui olha na palavra de Deus ela já está revelada aqui nós não precisamos ir a lugar nenhum para procurar saber a vontade de Deus para nossa vida a vontade já está revelada mas se porventura o senhor quiser te dar uma orientação específica e eu creio em profecias creio em revelações creio em todos os dons da bíblia para os dias de hoje se o senhor quiser te entregar uma direção específica uma palavra específica uma palavra de orientação ou uma palavra de encorajamento uma palavra de direção uma palavra de exortação ele vai chegar até você onde você estiver ele pode usar qualquer pessoa ele pode usar uma criança ele pode usar um ancião ele pode usar um animal ele pode usar uma circunstância ele pode usar tanto pessoas como ele pode falar com você através de sonhos através de visões então não se preocupe não precisa correr atrás de profecia a profecia quando o senhor quiser falar diretamente a você para te dar uma direção específica ele virá até você que do contrário você vai estar pecando deixando de buscar na palavra de Deus a orientação segura para ir atrás de revelações humanas interessante é queridos na segunda epístola de Paulo Timóteo capítulo 4 versículo 3 e 4 ele também alertou o seu jovem discípulo dizendo assim porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo comichão ou colseira nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos e desviarão os ouvidos da verdade voltando as fábulas pessoas estão correndo atrás de fábulas deixando para trás a verdade porque muitas vezes as fábulas as falsas doutrinas falsos ensamentos são mais convenientes dão a nós mais comodismo dão a nós mais liberdade uma falsa liberdade satisfazem mais o nosso desejo nosso ego nossa concupiscência mas fique na verdade a verdade muitas vezes dói a verdade muitas vezes é dura seguir a Cristo reflete em renúncia reflete em carregar a cruz mas é o caminho mais seguro para chegar ao céu qualquer atalho pode nos fazer perder-nos no caminho então fique com a verdade permaneça na verdade deixe as fábulas e os enganos para lá infidelidade cristã quinto sinal que poucos estão percebendo Mateus 24 10 onde está escrito assim e trair-se uns aos outros traição no meio da igreja muitos acabam cometendo divisão muitos acabam cometendo facções infidelidades a igreja do senhor está dividida esfacelada a igreja do senhor não tem aquela unidade não tem aquela união nós vemos cada dia novas placas surgem cada dia novos grupos porque trair-se uns aos outros serão infiéis uns aos outros o próprio senhor jesus cristo ele profetizou isso é doloroso isso traz traumas na igreja em salmo 55 versículos 12 a 14 o próprio salmista ele relata o que é sentir a dor de uma traição de uma deslealdade de uma infidelidade no salmo 55 versículos 12 a 14 ele diz assim se um inimigo me insultasse eu poderia suportar se um adversário se levantasse contra mim eu poderia defender-me mas logo você meu colega meu companheiro meu amigo chegado você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de deus aqui o salmista Davi que muitas vezes experimentou a traição a deslealdade a infidelidade ele relata como é doloroso quando nós recebemos a traição de alguém que a gente já espera é uma coisa mas quando nós recebemos de alguém que é nosso amigo que partilhava refeições junto conosco estava na nossa casa que era como se fosse família pessoa da igreja aí é duro é difícil é triste é doloroso é traumático mas é um dos sinais da volta de cristo traição infidelidade deslealdade em mateus 24 10 a 11 o senhor jesus ele fala de um outro sinal ainda presente nesses dias e que poucos estão percebendo diz assim uns aos outros se odiarão temos percebido ódio no meio da igreja sim outro grupo de cristãos outra igreja pode nem estar pregando heresia falsa doutrina mas só por eles serem de uma forma diferente da nossa muitas vezes nós odiamos muitas vezes temos inveja né estou falando de ódio entre grupos pertencentes a mesma igreja do senhor ah porque igreja tal igreja a ou igreja b faz isso ou fez aquilo eles não vão para o céu eles não são crentes e a igreja vai se odiando uns aos outros provérbio 6 19 diz assim ó provérbios 6 19 vamos ler lá provérbios 6 19 o que que diz provérbios 6 19 diz assim eu vou ler do 16 não 19 19 19 19 diz assim existem sete coisas que o senhor deus detesta e que não pode tolerar vamos ver quais são as sete coisas que deus detesta e que ele não pode tolerar estas coisas não devem estar no nosso meio quais são olhar orgulhoso deus não gosta do orgulhoso língua mentirosa deus não gosta que fale mentira mãos que matam gente inocente deus não gosta mente que faz planos perversos deus não gosta daquele que fica maquinando o mal pensando em que mal ele vai cometer pés que se apressam para fazer o mal eu falei que entre os cristãos é comum às vezes a pessoa escorregar e cair mas correr em direção ao mal correr para praticar o mal praticar o mal deliberadamente é coisa que deus detesta testemunha falsa que diz mentiras no mundo secular testemunhar falsamente é crime é crime uma testemunha tem que falar somente a verdade absolutamente a verdade e perante deus então aí que a coisa fica mais estreita deus detesta testemunha falsa que diz mentiras e a sétima coisa que deus abomina que deus mais do que detesta é a pessoa que provoca brigas entre irmãos então ódio entre irmãos jesus falou que seria um dos sinais da sua vinda mas aquele que pratica isso que joga um contra o outro que promove ódio no meio da igreja do senhor no meio da família deus é algo que deus abomina mais do que detesta você pode ler aí na sua tradução que essa é a sétima coisa que deus mais do que detesta ele abomina bom por último queridos sétimo e último sinal da volta de cristo está acontecendo no meio da igreja e poucos estão percebendo esfriamento do amor mateus 24 12 o próprio senhor jesus cristo disse por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfri a o amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade porque que o amor esfria porque o amor queridos não é um sentimento é mais do que um sentimento é uma atitude que tomamos é uma decisão que tomamos na primeira carta aos coríntios 13 4 a 7 o apóstolo paulo mostrou as características do amor ele disse assim o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não se vangloria não se insoberbece não se porta inconvenientemente não busca os seus próprios interesses não se irrita não suspeita mal não se regozija com a injustiça mas se regozija com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta e por fim o apóstolo paulo diz o amor nunca acaba por que? se ele fosse um sentimento ele podia se acabar mas o que acaba na verdade é a decisão é a atitude que a pessoa toma em amar isso ela pode decidir-se e tomar a atitude de não amar não é assim que nós estamos ah aquele irmão aquela irmã prontou comigo não vou amá-lo não vou amá-lo mais não vou amá-la mais ou simplesmente tolerar mas jamais vou amar não é assim que a gente toma a decisão então o amor é uma decisão o amor é uma atitude que nós tomamos pelo contrário nós devemos tomar a atitude do perdão por fim queridos em Mateus 24 13 apesar de tudo isso que estaria acontecendo na igreja o Senhor Jesus Cristo deixou-nos a advertência quem perseverar até o fim este será salvo e por que que o Senhor Jesus Cristo deixou esse alerta? porque existe apostasia esfriamento da fé abandono da fé virar as costas para Deus a salvação que uma vez nós recebemos nós temos ela para sempre nós temos a segurança da salvação Jesus jamais vai tomar esse dom da salvação porque a salvação é um presente ele jamais toma de nós mas nós podemos muito bem devolvê-lo a Deus muito bem nós podemos virar as costas para Deus abandonar a Deus isto é apostasia mas o Senhor Jesus Cristo ele disse quem perseverar ir até o fim quem ficar firme até o fim esse será salvo a despeito de todo ódio contra a igreja a despeito de toda perseguição contra a igreja a despeito de todo esfriamento do amor a despeito de todo ódio e traição no meio da igreja escândalos quem perseverar no meio de tudo isso será salvo bem quantos perseverantes nós temos aqui quantos que vão perseverar até o fim para encontrarmos com Jesus no céu fique em pé junto comigo e vamos pedir a Deus que ele nos dê essa perseverança a cada dia vamos pedir que ele nos fortaleça amém em Romano 5 3 está escrito que não somente isso mas também gloriemo-nos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança então se nós quisermos perseverar temos que passar por tribulação porque a tribulação produz perseverança a perseverança a experiência e a esperança e a esperança não desaponta porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado em Lucas 21 19 o Senhor Jesus Cristo ainda alerta pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas amém então se nós pudéssemos elencar as maiores virtudes do cristão eu diria que a perseverança é uma delas é uma das maiores junto com o amor a perseverança e a fé tem que estar presente na vida do cristão senão ele não vence senão ele desiste senão ele não prossegue até o fim mas aqui eu estou vendo pessoas que perseveram a respeito de tudo nós vamos pedir agora ao Senhor fortalecimento na fé amém estenda suas mãos para o céu clame agora peça a Deus agora fala Senhor me dá perseverança Senhor aumenta a minha fé Senhor me fortaleça ajude-me a chegar até o fim dessa jornada junto comigo também ajuda aqueles que são da minha família ajuda os meus irmãos na fé que nenhum deles venha desistir que nenhum deles venha desanimar que nenhum deles venha abandonar a sua fé mas que possam permanecer cada dia firmes com ânimo com esperança com amor com perseverança no coração fortalece a tua igreja Senhor mesmo em meio às perseguições mais difíceis mesmo em meio aos escândalos mesmo em meio ao ódio que o mundo tem por nós mesmo em meio a tantas traições deslealdades infidelidades fortalece a tua igreja Senhor torna-nos fortes na fé perseverantes que assim possamos vencer em nome de Jesus Amém